E falo aí, meus e fios! Olha só, tô de volta com vocês hoje aqui com o AZ. Finalmente chegamos na Irelia, porque eu vou me fuder. É basicamente isso que vai acontecer. Eu não sei jogar direito de Irelia, mas eu conheço os pontos e a mecânica, e é isso que eu vou tentar passar pra vocês. Eu não tenho o dedo com ela, não espero a melhor jogabilidade de Irelia do mundo, porém a gente vai tentar passar um pouco do conhecimento pra vocês, seja de lane phase, seja do que for. E hoje comigo, pra variar, Tonelinho tá aqui, né Tonelinho? A gente tava de madrugada jogando, eu falei, Tonelinho, vamos gravar um AZ? Ele falou, vamos! Tô fazendo nada! Tô aqui de boa, tô fazendo nada, tava ali tomando aquela cerveja. Aí, aço, vai se fuder. Esse aço querendo trocar comigo assim, já de graça, Alec. É bem capaz, galera, de eu sentar na torre, deixar esse aço puxar, que eu não sou tão bom. Mas eu tenho fé no coração das cartas, e aço, para de pular. Olha como vai a troca nível 1 aqui. O yas, o yas tá me deixando tonto, Alec. Como assim? Ele tá pulando muito. Olha como vai o nível 1. Eu não posso olhar, eu não posso olhar, senão eu vou morrer. Que isso, esse é Lstar, Alec. Ah, morri. Ai, caceta, tem que fudar, né? Já tá difícil, Alec. Ele deu o flash pra frente, ele deu o flash pra frente. Não posso fazer nada. Esse cara quer fazer bosta nível 1. Jinx nível 1 é boa, né? É, nossa. Bom, deixa eu falar uma parada pra galera. Pessoal, o negócio é o seguinte. Tirelia, basicamente, ela tem uma capacidade de dano de sustain muito alta. Ou seja, você vai segurando dano e gerando dano com o tempo muito grande. Ela também tem a capacidade de bustar vagabundo, dependendo da build que você tá fazendo. E ela tem uma parada que você pode, tipo, dois itens ofensivos, que seria a Trinity. E a... Esse aço sabe o que tá fazendo. Eu vou me fuder aqui no top. Você pode fazer Trinity. E no caso, hoje em dia, você faz o... Como é que é o nome do item híbrido? Eu esqueci o nome agora. Me faltou na cabeça. É... Não lembro. Ginzo. Ginzo, isso. É, tipo, nela você faz... Você faz Trinity, Ginzo e você é feliz por o resto da sua vida. É assim que ela funciona. De forma geral, aqui, tipo, eu tô deixando o Yasu puxar muito. A gente tem um time na jungle. Eu não tô esperando muita coisa, então... Acontece. A parada é o seguinte. O Q dela, basicamente, é um dash que se você matar o alvo, ele reseta o cooldown. O que é uma parada muito boa pra quando você tem que farmar embaixo da torre. O que aconteceu aí nessa bot? Mano, isso aqui tá acontecendo... Eu só tô esperando você dar a palavra à minha pessoa, porque isso aqui tá uma desgraça. A Jing já tá 0-2 se matando. Eu matei o cara que tem tudo aí. Vai ao nível 3, tá pior do que eu bater na mãe. Continue aí, tá melhor. Tá. A parada é o seguinte. Você tem o W dela, que é uma habilidade muito, muito boa. Porque com ele você consegue gerar life steal. Você rouba a vida. E acima de tudo, quando você ativa ele e bate no seu inimigo, você dá dano real. O que é uma parada muito, muito roubada. É tipo, é muito bom. Então, você vai gerando essa caralhada de dano. Rolou o flash do Yasu aqui. Olha só, o Timo foi pra cima. Eu vou dar o último, Timo, porque eu bem quero pegar essa kill. Pra poder ficar na frente. O Timo não vai me taxar não. Nossa, fodeu. Será que ele tem o blind? Se ele tiver, é nice. Ih, ele ficou invisível. É verdade, né? O Timo agora. Olha lá como vai. Isso, deu bom. A parada é o seguinte. Essa, geralmente, é a sua habilidade principal dentro da linha. Seria o W. E, no caso, eu upei errado ali. Eu até peguei um level do E. Não tem tanto problema não, mas dá pra recuperar. O ideal é você upar sempre o seu W primeiro. O Yasu tem TP. Tem TP, não. Mentira, o Yasu não tem TP. Pode crer. Ele vai demorar pra voltar pra base. Isso tem uma galera que fala que é um pouco variável, porque, por exemplo, se você tiver uma lane que você tem bastante troca extensiva, ou seja, que você vai ficar dando bastante ataque, você foca o W. Se for uma lane de burst, sei lá, se você for jogar contra um cara que dá muito burst, aí compensa focar o E, tá ligado? Depende. É, faz sentido pra poder pegar um chute maior. Tá, faz sentido. E, falando sobre o E já, que é o ataque do equilíbrio, basicamente o que acontece é que se o cara tiver menos vida que você, você dá stun nele. E, se não, você dá um slow se você tiver menos vida que ele. Só que a parada é, essa habilidade com o combo do estilo reten, que é o W, você consegue virar uma luta muito rápido. Porque uma luta que você tava perdendo, às vezes, como você tem um life shield tão grande e um burst damage tão alto como Irelia, você acaba virando a luta, quando você menos espera. Irelia, junto com a Kali, são os típicos personagens que eu falo que, dentro de uma luta, a única coisa que você não pode fazer é parar de bater. O momento que você parar de bater é o momento que você perde aquela luta. E isso é uma parada muito importante pra quem tá aí ficar de olho, porque realmente é assim que funciona. Eu tô conseguindo até trocar relativamente bem com esse aço. O que eu tô fazendo, galera, é quando ele tá tentando vir pra baixo da torre pra tentar me penalizar ou algo do tipo, eu vou pra cima dele, pra poder forçar o dano nele sem ele poder trocar comigo. Você tem um nível acima, né? Exato, eu também tenho um nível acima e eu posso forçar uma troca bem melhor. O meu dano... Quando você tem nível acima, galera, principalmente quando você tá, tipo, dois níveis acima, troca com o cara. A troca sempre vai ser favorável pra você. É uma das coisas... É uma das lanes, de dica de lane, assim, que acaba sendo universal. É a troca com o level acima. Tipo, na real, eu vou pra cima dele. Porra, é essa aqui, velho? Os caras... Ah, lógico, tinha alguém, né? Vou tirar ele da lane agora. Como vocês viram aí, é tipo, mole, mole. A parada da ult é que você vai procar a Trinity o tempo todo. Cada vez que você aperta a ult, você tenta dar um auto-ataque porque você vai procar aquela Trinity. Isso é uma parada muito forte. Eu tô indo bot, Alec. A minha... A minha Jinx tem... Ignite. Olha como vai o TP. Mata o outro ainda, hein? O time tá indo, o time tá indo. Vou matar. Vou matar. Nice. Slow. Pronto. Nice. Falei? Nossa, você tá com parte pra caralho. 3-0-1. Isso porque eu não sei jogar com ela. É, tipo, isso só mostra o joguinho, né? Porque eu não faço ideia de como é que eu jogo com ela. Esse é o ponto. Tipo, mecanicamente falando, tá, galera? Em questão de teoria, a gente tá ligado. Eu tô roubando o farm do TDC todo, tá ligado? Ah, os caras falaram que a Irelia... É, foda-se. Ele é cotoco pra caralho. Os caras falaram que a Irelia ia dar uma... Uma subida aí no meta, pá. Porque a bota nova lá, a comba com... Sim. O rolê de lentidão dela. E tinha bastante gente fazendo aquele item de suporte, sei lá. Malcai Tank fazendo aquela porra. Então, os caras falaram que ela ia subir um pouco, mas daí não adiantou muito, porque nerfaram o item e ela ficou na mesma bosta. Mas, enfim, Irelia é legal. Nossa senhora! Eu vi esse azira, hein? Eu vi esse azira, hein? Deu pra... Eu vi essa zoeira dele aí. Eu não entendi porque que a Jink está ateliando em base, tipo... Chegou aqui de bobeira. Então, bom senso. É. E aí? Bom, de qualquer forma, pra poder dar uma dica bacana pra vocês, de forma geral, quando você está jogando com a Irelia, pra poder começar a Trinity, você tem duas situações. Se você está à frente da lane, você começa com o Fugor. Se você estiver atrás na lane, você começa com o Favo. No caso, o Zelo é sempre o último item da Trinity que vocês vão fazer. Ele nunca vai ser o primeiro. Então, tenham isso em mente. Nossa, moleque, foi muito pouco aquela ligação das trevas de não pegar. Eu achei que ele ia flechar. Olha o tamanho do escudo no time. É tipo um timezinho com um escudo gigante. Pois é. De qualquer forma, é tipo... Uma vez que você tenha a Infinity... A Infinity, não. A Trinity. Você vai conseguir segurar muito dano. Você vai gerar muito dano, quer dizer. E isso é muito bom. Quando você faz a Trinity com a Ginzo, você tem dano suficiente pra nunca mais precisar fazer um item de dano na sua vida. E esses são os seus Power Spikes. É tipo, nesses dois itens, literalmente falando, é que você tem o Power Spike da Irelia e é quando você tem que ficar de olho pra poder fazer as jogadas e poder forçar a lane e por aí vai. Cara, o Yassa deles meteu o pé, eu acho. Ele sumiu. Será? Pergunta no... Bom, eu mandei um proxy aqui na top e ele até agora não sumiu. Ele não voltou, tá ligado? Cara, essas horas da madrugada, né? Pra quem não sabe que horas são, IV7. Agora é 3 e 43. São 3 e 43, moleque. Ah, não, ele voltou, ele voltou. Eu acredito em... Cara, se o nego falar que tem um cachorro voando aqui, eu acredito nessas horas, velho. Tô pior... Olha o Yassa. Olha a merda que o Yassa fez. Eu vou divear esse, filha da puta. Deixa eu botar a minha habilidade pra ver se eu não divear ele. Se ele tiver skill, ele bloqueia seu ult completo, né? Quase completo. Eu tô sem ult, não tem problema. Ah, tô... Whatever. Ah, moleque, o W não pegou. Merda, eu por aqui errado. Eu não imaginava esse Gravy subindo agora. O time até consegue muito bem matar aquele aço que eles vão tentar puxar a lane. Tem pink aí, Tim. Nossa, o Burganau do Banner. Ai... Ai, 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 ai. Ah, não matei. Esse aço. Esse aço querendo brigar com o time. Que ideia, Jericho. Olha a top. Olha a top. Olha a ideia do nosso time. Ai, meu Deus. Outra coisa que a gente não falou, que eu lembrei agora, é o seguinte. Pra cada campeão que você tem próximo de você e você tá jogando de Erelia, mais redução de snare, instância, etc, você tem. E isso é uma das paradas que torna a Erelia um monstro dentro de teamfight. O que geralmente acontece é a Erelia fazer front line ela aí pra frente do jogo pra poder puxar um agro e deixar o time dela fazer o que ela tem que fazer. Ou então você fazer pick-off de Erelia também é uma parada muito boa. E a Erelia, como sempre, ela é absurdamente forte em quesito de split push, né, cara? E isso é uma das paradas que não tem como negar. O dano dela acaba sendo muito, muito grande. Pra counterar a Erelia, cara, eu vou ser bem sincero. Tu pega um Malfit na top e bota um Jax na jungle, tá, gente? É uma das melhores paradas. Ou então você tenta dar um shutdown nela no early e agrupa pra puxar o jogo. Porque se você não fechar o jogo no early, ela vai crescer e ela vai machucar, ela vai doer pra caralho. Erelia é foda nesse quesito. Erelia é como se fosse a Vayne do top. Algo do gênero. É um bom argumento. Se é que existe isso, né, eu não sei se existe isso. Mas ela cresce pra caralho no late game e ela vai te ferrar. Uma hora ou outra ela vai te ferrar. E uma das coisas assim, pra ficar de olho, por exemplo, com a Erelia você consegue fazer fast push e puxar rápido o jogo, puxar rápido o lane usando o seu Q. Então, por exemplo, em situação que nem essa aqui contra o Yasuo, eu tô botando os minions embaixo da torre pra tentar fazer ele perder a maior quantidade de minion possível e fazer com que eu consiga gerar dano em cima dele. Porque se eu tiver espaço na linha, ele vai morrer. Eu tô muito à frente no jogo do que ele agora. Mas nossa, a Jinx não dá muito bom não, né? Cara, a Jinx, ela é ruim e a gente tá sofrendo bastante... Tipo, não dá pra ficar na lane, tá ligado? O controle de lane de Caitlyn já é grande. A Jinx começou a se matar no nível 1. Aí começou a zoar tudo... Ah, o Yasuo saiu da top pra pegar aquilo, sério mesmo? Ele fez uma parada certa. Pra quem tá vendo, por exemplo, o Yasuo agora ele fez uma parada certa, tá ligado? Ele tá jogando contra mim, contra uma Irelia na top e ele não tem muito o que fazer. Então, o que ele fez? Ele tá metendo o pé e ele vai tentar pegar a bate em outras linhas. Que pra ele é o mais certo. A parada é que agora eu vou descer e o Tonelo também vai fechar lá comigo e a gente vai matar ele agora. Se tudo der certo. Mas tudo der muito certo, porque depende do brother... Tem três fechando nele, moleque. A gente vai ter que matar esse maluco agora. Tem a Lulu também. Pode ir. Tô chegando aí. Cadê a lanterna, Alec? Tá faltando lanterna. Eu vou na Lulu. Tá, o Yasuo tá morto. O Lulu morre também, né? Morre. Ah, eu dou. Ah, meu caralho. Na frente, na frente? Quase nem tomo um Cockblock. Tem um Graves ali, meu irmão. Olha aqui, olha pra cá, vira pra cá pro time. Aqui tem que estar forte pra caralho. Aqui tem que estar forte pra caralho. Tá, eu vou virar nela. Eu viro nela, eu viro nela. Eu só preciso que o time me acompanhe. Ai, filha da puta. Ela tá forte pro caralho. Eu reitero, eu precisava que o time me acompanhasse. Eu acabo de esperar eu morrer pra entrar. Sai daí. O que aconteceu ali naquela luta, galera. Eu fui muito à frente e ela já tá bem à frente no jogo. Ela tá com Infinity Edge. Se o time não desse o follow, eu iria morrer. Que foi o que acabou acontecendo. Aqui, no caso, o Aziz tinha que ter conseguido entrar junto comigo, mas não deu. Tá de boa. Tá, tranquilo. Ela acabou pegando muito aquilo no começo do jogo. Tem dragão, pelo menos. Vocês vão pegar um free drag aí agora. Cara, quando você jogar contra a Caitlyn ou de Caitlyn, saibam que, tipo, os problemas da Caitlyn são, primeiro, lane, segundo, late game. Tipo, cinco itens, seis itens dela é bem forte. A gente vai morrer tudo. Quatro itens dela já chega a ser forte. Dá pra vocês ficarem. Eu tô chegando. Só não deixar esse Aziz fazer a festa. É, Aziz. Porque o começo de lane da Caitlyn nova, principalmente, é muito forte. Porque ela consegue combar você de um jeito tosco. Fora o controle de trap e a porra toda. Aí no mid game ela cai pra caralho. E aí no late ela volta a ficar tosca. Tô tentando chegar no Yas. Yas. Dá uns minhão, hein? Ah, meu que não foi. Uhum, faltou um alto nele. Eu tinha que ter flechado o tornado. Beleza, show de bola. Eu vou montar esse maluco. Eu odeio esse pessoal que tá usando... ...span, essa porra. É. Tô com puto com esses negócios, moleque. Bom, de qualquer forma, galera. O que eu vou fazer aqui vai ser a bota da rapidez. Como eu vou estar há bastante tempo no split push. Vale a pena eu ter uma bota pra me loculo mover entre um lado ou outro do mapa. Sem que eu tenha que utilizar o TP. E outra coisa que vale a pena lembrar de vocês também. A coisa que eu falei no vídeo de ontem. A gente vai estar sempre deixando Master e Runa na descrição do vídeo. Tem tudo certinho. Então vocês ficam de olho. E agora pra mim entra um pouquinho do ponto da Irelia. Que eu faço merda geralmente. Que é a questão de posicionamento com ela. Eu tenho um posicionamento com ela muito ruim. Fica embaixo da torre, por favor. Morre. Morre, vaca. Eu sei que a gente tá focando super errado. Mas eu queria muito que a queimou que morresse. Mas não tem o que focar, velho. Os caras tão fechadinhos lá. Eu vou pegar, hein. Você tem ult. Vai pro quadro, hein. Pento. Será? Opa. Não! O Scumbag é Z! Scumbag! Sacanagem, velho. Tá vendo? Quando eu jogo bem com a porrada do herói. Vagabundo faz a dessa. Bom, a parada da Irelia também tem isso, tá, galera. Geralmente, ela é o house cleaner. Que é o que a gente chama. É a pessoa que vai chegar no fim da luta. Se ela tiver tido base ou qualquer outra coisa. E ela vai levar o jogo. Tipo, vai dar dano. Não adianta você querer achar que não vai. Porque a Irelia, nesse ponto, ela vai chegar e ela vai limpar. Alvo com pouca vida pra Irelia é literalmente um Q e um W. É tipo, o Q é W. E acabou. Ela vai dar um alto no maluco no máximo. Então, tenham isso na cabeça de vocês. Irelia não é uma parada que você pode brincar se você tiver sem vida. Ainda mais se você não tiver um CC alto. Se você não tiver controle de grupo alto, não tenta lutar contra a Irelia se você tiver sem vida. Ela vai chegar em você. Principalmente com o estilo de build que a gente tá fazendo aqui. Que é o momento de você ter a bota de velocidade extra e tal. Quando tá fora de meta essa bota e a galera começa a pegar, por exemplo, resistência mágica e coisas do tipo. É um pouco mais tranquilo de você lidar porque ela não vai chegar tanto assim. Cadê o time? Mano, os caras tão muito confusos nesse jogo, né? Porque os caras foram pra cima nível 1. Aí depois a Jinx morreu. Aí agora nós estamos se matando top. Tá ligado? Olha isso, mano. Tem um Timos solando dois. Não, eu tava batendo. Qual foi? Não faz sentido nenhum nesse jogo. Nada faz sentido. O que você tá fazendo, Leck? Nada. Porque nada faz sentido. Eu só tô acompanhando o fluxo. Sai daí. Sou louco do caralho. Nunca viu de acompanhar o fluxo? Tá ligado o fluxo, né? Aquilo que é novinha aqui. Olha lá. Olha lá. Olha como vai. Faz sentido? Não faz sentido. Morreu. Olha lá. Não morreu. Sai daí. Nossa, errou. Ah, ele merecia. A Jinx nesse ponto do jogo, por exemplo, galera, ela já tinha que estar jogando junto com o time. O maluco já não podia estar na boate há muito tempo. Nossa, errei. Meu Deus, como o Tonel é ruim, puta. Que porra que você foi fazer aí, Leck? Nossa, velho. Mano, são 3 e 40 e todos. Aí você tenta jogar o jogo. Acabei de tomar o fuck. Tomou o maltinho e coletes de pera. Mano, não houve o maltinho e bate a brisa, velho. Brisa do o maltinho, velho. Bate a brisa. Olha esse, moleque. O Yasu tá indo o bote agora, galera. Então, basicamente, o que eu vou fazer é já descer pra tentar levar essa torre. Jinx junta com o time e deixa split. É tipo, nesse momento, a Jinx já não tem mais que tá solo em linha nenhuma. Esse maluco tem que colar com o time e deixar eu fazer split push, que no caso é o serviço da Erelia. Tá? Eu vou deixar o time pegar essa porra. Eu ia pegar o minu aqui, mas eu vou deixar o time. Quando você quiser saber se alguém é bom no split push, só se você pensar assim. Eu estou lá na situação hipotética de split push. Chegou um cara muito bom de solar os outros, tipo o Yasu. Ele vai conseguir me solar? Claramente, vocês viram que não. Então, o boneco que você tá é bom pro split push. Pronto, resolvida a questão. Essa é a foda. Sem contar o fato que, além de eu estar level à frente dele, eu utilizei o próprio bait dele com a wall dele lá de vento, pra poder fazer ele correr de mim e dar tempo de eu usar o meu ult. Foi uma parada muito, muito prática. Caralho, Jalistar! Se ele está no site perto de mim, leque! Mano, ele tá muito... Ele parece old, Jalistar, véi. Só que é bom. Ele tá muito killerzão. Trolou. Vai matar? Não pode ser. Vai matar? Que porra, Alex! Você solado pra Jalistar! É tipo... Tem ult, não? Vai solar eu também. Não. Mata ele! Aí! Foi! É tipo, Jalistar é um bicho, gente, que eu não me dou bem com Jalistar, não. Jalistar na minha concepção é um demônio. Cheio de... Cheio de ódio no coração, vendo em cima de você. Bom, de qualquer forma, aqui no caso, eu vou fazer o coração do defunto pra ter ainda mais capacidade de chase e ter mais movimentação ainda enquanto eu estiver fazendo split push. Então fica a dica pra vocês que é o tipo de item que você vai querer utilizar. Esse Graves tá mais que morto, é tipo... Ele cavou a própria cova. Apesar do nome dele ser Graves, eu acho isso muito engraçado. Ele tá jogando, mano. Ai, foda-me. Nossa, pegou. Meu Deus, morri. Ninguém liga. Dei a kill pro brother. Eu ia até descer, leca. Eu pensei, pô, eu vou descer pra ajudar o Tomelo, mas eu falei, não, vai gastar minha TP à toa. O cara roubou o meu head ontem, né? Foda-se. O cara roubou o meu head, fez o gromp da mortal. Que isso? Você viu essa Jinx, que é tarada mental? Ela flechou, entrou pra um lado, flechou pro outro. Caralho. Bom, de qualquer forma, galera, em questão de item que eu vou fazer agora, é a Coraça do Defunto. Eu vou fazer também o sinal de Staric. E depois eu vou fazer uma torna e meio e eu vou falar foda-se pra sociedade, porque o time deles é... É o sinal de Staric. Staraca. 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 Barack Obama. Staric. O sinal de Barack Obama. Não, é o sinal de Barack Obama. Sabe de nada. O Staric é os americanos jogando LOL, né? Que daí ele fala assim, ah, what you pick? Ah, my pick e Staric. Entendeu? Foi ruim, Lec, na moral. Foi bem ruim. Eu sei. O que eu vou fazer aqui, cara? Em questão de item foi tipo a torne. E eu acho que depois eu tô bem tranquilo, Lec. Dá até pra fazer uma Guardian Angel. O Anjo Guardião. E ficar numa boa. Tem guiço nela, tá brilhando? Só bastante. Eu sou da época da espada do Redestruído, não da época do Guinsoo. É, 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 é exatamente isso uma das coisas que eu quero falar. Se a galera tá vendo esse vídeo no futuro e a Guinsoo já foi nerfada por Loria ao Senhor Odin, fiquem de olho, porque vale a pena fazer outro item e não ele. Um solo. Eu tô chegando. Eu vou ter que matar o Yasu pra poder sair de perto dele, de qualquer forma. Ai, caralho, moleque. Eu fiz merda. O meu ult não saiu. Pelo menos eu peguei o assist. A minha ult, ele não saiu. Que sacanagem, velho. Sinceramente, é tipo, dá até... Nesse momento na meta, dá até pra fazer... Portal de Zizi Hot, tá, galera? Ele dá bastante Magic Resistance, dá bastante Armor. Mas como o nosso jogo tá extremamente focado em Armor no time deles, é tipo, o time deles é muito mais a dedo que qualquer outra coisa, pra gente vale a pena fazer o... mais armadura. Esse acaba sendo o ponto. Cara, toda hora que vocês tão fightando, tipo, afastado, ou então a gente tá fazendo merda, eles vão acabar virando a sua porta nesse jogo. Na verdade, eles já viraram, né? Eles tão com mais abaixo que a gente. Cara, kill não ganha jogo, tá ligado? Não, kill não ganha jogo. Até porque se tivesse vindo, a gente já tinha ganhado. Eu tô 5, tô 9 e 5, né? Esse Graves, ele riu, ele soltou o teclado. Ele foi a exata pessoa que você viu em casa, tá ligado? Que ele soltou o teclado, relaxa. O time, o jungle... Nunca critiquei, velho. Que isso? Olha, Star, como vai... Eu dei cara com a Lister, mano. Será que eu finalmente vou levar essa torre da bot? Tá, me slow aí. Nossa, eu vou morrer pra Lister ainda, mano. Cuidado aí, cuidado aí. Esse time de trono... Mano, olha o Star. Arrancou metade. Ai, quem ele tem de item? Ah, ele tem a Luvinha. Piranha. Tá pra matar, tá pra matar. Nossa, o Jink está muito triste o posicionamento. Meu Deus. Só que eu tô vendo, se tem algum local bom pra dar ATP, mano. Não tem nada, eu vou continuar no split. Tem o Cogumelo do time, não tinha nenhum guard ali. Não, tinha gastado. Deixa eles irem embora ali, eu vou levar a torre da bot, pelo menos. O T-Mobile fica invisível agora no co... Nossa, fodeu. Ele fica invisível enquanto tá andando, tá ligado? Nossa, não pegou, sério? Ainda bem, né? Eu achei que ele tava morto ali. Ah, oi Graves. Você mata. Aqui no caso... Não, eu mato. Só que eu preciso de espaço na lane, né? Isso é foda. Aqui no caso, é tipo... Eu vou continuar fazendo o Minion no lateral. Vou nerfar a jungle dele. A parada, gente, você ganha o LOL. É sempre nos detalhes, tá ligado? Se eu conseguir enrolar a jungle do cara... Pra mim, tá ótimo. Porque quer dizer que eu tô fazendo com que ele perca o ouro durante o tempo. Pra mim, é uma maravilha. Se você consegue, na volta, por exemplo. Você levou uma torre. Levou essa torre daqui. Só que aí você pegou. E vai pra cima do Graves. E morreu? Azul. Essa porra desse Alistar, velho! Tá acabando com o Meusões e Esperanças. Eu falei, gente, que eu não sou bom de mecânica com a Irelia. Relaxa. É tipo, faz parte... Nossa, esse Azir também não é muito bom, não. Ele lutou a parede. É tipo... Eu não sou bom com a Irelia, de modo geral, tá, galera? Então, pra mim, eu errar esse tipo de mecânica não é algo que eu esteja esperando, ou não. Eu falei desde o início do vídeo que eu sou a merda correta. Porém, é aquela coisa. A ideia é passar o máximo de estratégia. Exatamente. O Tonelo pegou a ideia certa. Dropa um Ward? Caralho, que outro suporte é esse que não carrega Ward? E olha o Alistar, fazendo split. Já ajuda o bot. Alistar, melhor personagem pra fazer split push, leque. Eu vou ter que top. Também tá cheio de minas, essa torre da bot já caiu. Vocês que se virem bot. Ali no caso, em questão de mecânica na bot, eu tinha que ter guardado o surto da lâmina. Eu não podia ter gastado ele de cara. Você tem que usar o surto da lâmina mais quando o vagabundo estiver indo embora. Sabe o que vocês deixaram essa torre cair? Pra você poder dar o dash. É, exato. Isso é uma parada muito boa. O pezinho que ele tá falando é, tipo, você poder dar Q durante a wave toda. Você vai dar basicamente uma de aço. Foca ela. Tô chegando por trás. Agora sim é um posicionamento bom. Agora, galera, foi o posicionamento que a Erelha deve ter. Eu finalmente acertei o que eu tava fazendo. É basicamente você vem por trás, vagabundo, flanqueia a luta. E leva essa porra. Geralmente, o que a galera faz é acertar isso com um TP. Só que a gente nunca tá tendo uma ward boa. Panelo! Pra poder eu mandar um bom TP. Ah, vou tomar seu cu, acho que não esqueça. Meu controle de wave é na lateral. O meu tava na lateral. Bot, mid, mid que foi foda, né? Leva essa porra. Surtou ele. Morreu. Tá morto. Dragão. Dragão, dragão. Tem dragão. Tem três mortes. É, tem três mortes. Não, tem três mortes. Dá pra levar essa porra, é uma Jinx. É uma Jinx Erelha. Dá pra levar a porra, hein? Depois drag. Por que que a Alistar tá vindo em mim? Eu não vou. Mas eu não vou levar aquele ult da coisa nem fudendo. Da Caitlyn. Então ele mora. Ela tá morta. Pra que que flechou? Ela tava morta. Ela tava mortinha, mortinha. Não entendi nem pra que que eu quis flechar. Ali no caso, ela queimou um puta flash, tá, galera? Não tinha necessidade nenhuma do maluco queimar aquele flash. É mais seguro, é mais sensato você saber que você tá morto e deixar o flash. Foda-se. É tipo, já deu, já deu. É, você tem que ver quando você se errou. Pra não queimar habilidade à toa. Olha, eu tô full health e eu tô voltando. Tô puto, leque. Tô puto, leque. Ah, merda de ult do inferno. Eu tava sem. Agora que voltou. Auto-ataque dentro do mato, tá, galera? É o ataque move, no caso, você aperta o A dentro do mato e deixa o personagem andar. É, eu tô ligado. Ah, Lulu. Beleza, a Jinx chegou, pelo menos. Vai dar pra levar. Ali no caso, galera, foi o que eu falei. Tipo, você, quando você ataca a Jirelia, você bate até o inferno. Não para de bater. O momento que você parar de bater, o momento que você morreu. O que eu falei aqui do mato, basicamente, pessoal, usa o ataque move, tá vendo? O seu mouse vai ficar vermelho e clica dentro do mato. Não clica em mais nada. O momento que você clicar em qualquer outra coisa, o personagem vai se mover pro lateral e vai cancelar o ataque move. O ataque move, o que ele faz? No momento que você tiver visão do campeão inimigo dentro do mato, se não tem minion perto, ele vai focar. Então você acaba podendo boostar a pessoa. Você acaba dando dano mais rápido do que a pessoa tá esperando, geralmente. Esse é o ponto. Isso é uma parada que muita gente não sabe. A Jinks tá... A Jinks tá crescendo, né, Leck? O maluco pode jogar mal, mas a hora que crescer já era. Peraí que pariu. Nossa, as três de 24 horas foi terrível, Leck. Tava eu e você já... Nossa. A gente não falava nada com nada. Aquilo foi muito retardado. E o pior... Sabe que eu tô vendo meu dano em área agora? Eu tô com tanto sono que eu tô achando que eu tô de Tiamat. Pois é, né. Na vida tem disso. É o mesmo efeito da Tiamat. Aqui no caso, galera, como a gente tem o Inib open, o que eu tenho que fazer é puxar esse Inib pra longe. Essa lane pra poder dar tempo de eu voltar e lutar aqui. Que é o que eu vou fazer agora. Ou não, porque a gente foi embora. Vamos embora só. Só deu o TP pra chegar na luta. O foda é que a gente tem dois campeões de late game muito grandes, tá? Você tem a Irelia, você tem a Jinx. Ah, é. Tem o Azir também. Pode crer. O late é nosso. O único ruim seria talvez o Timo. Porque o Timo não cresce tanto. É, ele até tem o Binder, pode crer. Ele dando o Binder pra gente, vale a pena. Tem o Coisa também. Barão. Vamos embora, barão. Tem muito o que fazer agora, não. Não, eu tô front. Eu tô tank. Ah, fato. É verdade. Isso é uma coisa até que eu ia fazer um vídeo, na real, explicando. Eu talvez ainda vá fazer esse vídeo. Mas deixa eu explicar agora rapidinho. Se alguém do seu time tá fora de posição e morreu, deixa. Deixa morrer, velho. Não vai atrás. É, tipo, não vai te deletar do Facebook. Ele não vai te excluir do Orkut, tá ligado? Não vai. Deixa o cara morto. O importante é ter o time tá vivo. Por exemplo, o Azir agora. O Azir acabou de fazer merda. Ele não tinha que tá lá. Tá? 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 Aqui no caso, é, aqui no caso eu até fui forçado, tá, pessoal, a usar a ult, mas é tipo... A ult da Irelia é uma parada que volta muito rápido no último level, então pra mim foi um grande foda-se. Eu não tenho muito estresse com relação a isso. E é bom porque eu pego um pouquinho de Minion, eu pego um pouquinho de Farma. Eu vou ter que sair da luta e voltar, tá? Isso, se eu sair vivo. Eu sair vivo, beleza. Eu já volto. Deu pra segurar. Boa! Aqui, ó. Puxa a mídia, puxa a mídia. Eles tão todos mortos, puxa a mídia. Puxa a mídia. É tipo, a gente tem barão ainda, eles tão basicamente mortos, a gente tá com cinco. Eles ainda tem tempo no coisa, vai curar e volta. Não, 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 não. Torre. Ai, meu caralho, esses imbecis. Aqui no caso, galera, você tem como puxar, tá ligado? Eu tô vivo. Como eu tô vivo? Não sei, não pergunta, não. Eu tô vivo. Só isso. É tudo que eu sei, eu tô vivo. Aqui no caso, eu já tô até fobia. Dropa uma ward normal, por favor. Cadê a ward? Ah, eu tô sem, foda-se. Eu tô sem TP, foda-se. Eu vi errado o timing, cara. Eu vi o timing da skill, foda-se. Só leva a mídia. A galera tem que levar a porra da torre. Aqui no caso, nosso time não podia ter levado o dragon. A gente tinha que ter ido direto pra mídia, levado o inibe e aí depois levar do dragon. Se ele ficar, ele morre. Grauzinho. De qualquer forma, nesse momento agora, eu também, além de eu estar full build, eu tô muito forte. A única coisa que eu posso comprar agora, galera, é a poção que eu já tenho até. Eu peguei o elixir do ferro e melhorar a minha bota. De repente, fazer uma bota do capitão pra poder fazer com que o time chegue mais rápido dentro da luta, caso eu avance muito. E isso é uma parada interessante, ainda mais porque o meu throw, geralmente, dentro de jogo, o meu erro normal é avançar muito, me posicionar mal. E eu sei disso como jogador, então eu tento, dentro da build, acertar o meu erro. E isso é uma parada que vocês, em casa, têm que fazer também. É tipo, se você sabe qual é o seu erro, você não sabe ainda melhorar ele, mas você sabe que você vai repetir ele. Dentro da sua build, então dentro do campeão, pega alguma coisa que te dê uma vantagem com relação ao seu erro, entendeu? Que ele te dê um reposicionamento fácil, o vulgo is real, é um campeão que pode jogar pra caralho. E por aí vai. Você tem que sempre pensar dessa forma. Por exemplo, tô nela agora, e o time tô dando um throwzão, mas tá de boa ainda. Tô usando. Tô usando. Jinx, foca a torre. Aqui, no caso, é tipo, a Jinx tem que ficar dando alto na torre. Ela tem o alcance pra poder fazer isso. Não tem que se estressar. Só sai. O Alistar não tô, só sai. A gente tem a torre 12. É tipo, não tem porquê. Não tem porquê forçar as paradas de vez em quando. Aqui a gente ganhou a ult do Alistar, né? Tipo, não tem estresse. Esse Azir, por exemplo. O Azir não tinha que estar ali, tá ligado? O Azir tinha que estar sentado aqui com a gente. Pra poder levar a mid. Eu tô indo com o Timur agora, pra poder levar. Tô ligado. Eu tô dando uma recuada pra poder voltar a skill. Você tá morto. A minha ideia era lutar, mas eu tive que esperar um pouquinho. Aqui no caso... Ah, merda! O meu E voltou muito depois. Aqui no caso, a galera só tinha que ter sentado e levado. Foi muito mais nervosismo do nosso time do que qualquer outra coisa. Time, era só ficar mid e levar. Sem ir atrás. Não, o Shot Call é uma função dentro do jogo que eu gosto bastante. Na real, quando eu comecei a jogar LoL, eu não entendia muito bem no jogo. Eu procurei ir atrás. Eu vi muitas streams, tá ligado? Eu estudei campeonato, caralho, A4. Então, dentro de jogo, na Ranked, por exemplo, pra quem acompanha as lives, vê que eu gosto muito de fazer essa parte. Porque pra mim é uma parada que, tipo, em questão de análise mesmo, por exemplo, do que a gente já faz em campeonato, acaba ajudando pra caralho. Porque você tem uma outra visão de jogo, que a galera geralmente não tem. Sim. Não vai dar bom. Lec, vem aqui. Eu bem não quero ceder, merda. Não queria ter que ceder essa torre. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Hum, merda. Ela saiu muito bem. Ali, no caso, entrou, galera, o fato do Pio, tá? Eles conseguiram manter ela viva muito bem. Tem uma Lulu, tem uma Alistar. É, tipo, foi um 3x4, mas é, tipo, eu tinha o Burst. E o Alistar, o Yasuo, quer dizer, ele só apareceu na minha tela depois. Eu acho que ele vai morrer. Mais um auto, mais um auto, isso. Outra coisa que eu podia ter feito nessa jogada agora, vou ser bem sincero com você, Tonelo, era ter dado o TP aqui pra baixo no Cogumelo e levado os dois inibes. Foi um erro meu. Na real, seria o ideal de eu ter feito, em questão do que a gente tava falando de Shotcalling. Por quê? Você tinha 4 aqui e tinha o Graves voltando, Graves ao solo. Você tem Morgana, você tem Timo. Os dois tem Pio o suficiente pra impedir que eles dessem o B. Morgana, ou seja, com a poça e o Timo no auto-ataque só sendo o Pentelho. Então, eu tinha que ter dado o back, tinha que ter dado o backdoor, levado os dois inibes e levado o Graves. Teria sido a melhor escolha pro nosso time ali. Eu caguei pra caralho a jogada ali. Beleza. Tem que defender top. Bot, quer dizer. É, na real, eu tô muito tempo sem jogar direito top, porque eu tenho jogado mais suporte e tal em ranked, por aí vai. E eu acabei cagando bastante. Vale, eu acho que eu vou dar o TP aí, hein. Eu vou descer pra poder levar as paradas. Vambora. Eu já segurei aqui o inib. Sim, tem lapxi pra caralho. Mas vai cair dois inib agora, fora essa. Tá ligado. Eu não tenho muita escolha. Mas pelo menos a gente levou os dois inibs, é tipo, não tem muito o que fazer. E olha que eu tô de Thorne com Coraça, velho. É tipo, eu não tô papel, tá, galera? E ele tá me levando rápido. Isso é bem estranho, até. Pai que pariu. Ó o time. O time foi pego. Não, não. Ele sai, ele sai, ele sai. Ah, filha da puta de Ute. Bom, o Baron foi deles. A gente tem... Fora, é, a gente não tem mina dentro da base deles pra eu poder fazer um backdoor da vida. E eu tô em quatro minutos do ATP. Então a gente vai ter que segurar bastante agora o joguinho. Tem o Red também. A Jinx tá bot. Tipo, tá conseguindo manter uma linha mais avançada pra gente. Fica uma parada boa. A Jinx agora tem que pegar o Red. Não pode dar de graça esse Red pra eles. Tem que aproveitar o momento que eles estão recuando. Pra poder fazer o Red. A gente tá 3x3 em drag, cara. Nossa, eu não tinha nem percebido. Cara, se você pegar um Blind nele, a gente entra. Vai, 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 vai. Não, meu Deus. Ult da Lulu. Eu aqui, no caso, eu vou dar uma recuada, tá, galera? Porque eu tô sem vida. Eu não posso ficar naquela luta. Como eles não tem mais nenhum ult global, eu fico um pouco mais tranquilo pra poder meter o pé. Eu vou pegar o Elixir de novo. Vamos recuperar a vida. E eu vou tentar voltar. Pra poder segurar o jogo. Eu até mato. Deixa eu ver. O time tá vivo. Pronto. O Yasu deu throw. Eles vão levar dois inibis por dois inibis. É tipo, no fim das contas, não vai ser tão ruim assim. Eu até mato aquele Elistar, mas a Caitlyn me mata depois e a gente não tem ninguém voltando agora. Então não vale tanto a pena eu entrar. Não, mas eu tinha que ter entrado ali. Agora eu não tinha o que fazer, porque eles tão levando a Torre do Neve. E eu, infelizmente, não tinha o que fazer. E outro friend. É, o fato é que é, tipo... Se a nossa Jinx tivesse jogado melhor, ela conseguiria ficar mais atrás. É tipo, a gente acabou também não tendo um bom jogo como time, de modo geral. E eu, sinceramente, eu não vi o nosso Azir sendo tão efetivo assim. Ele errou algumas ult muito tensas, se você parar pra pensar. É aquela parada, galera. Eu espero que vocês tenham entendido mais do jogo. Tenham entendido mais da mecânica. De modo geral, eu falei pra vocês, eu não tenho o dedo pra jogar de arelia. Mas é a Azir, não tem muito o que escapar, não tem muito pra onde ir. Eventualmente, esses campeões que eu não tenho o dedo, vai cair. Vai acontecer esse tipo de jogo. Mas eu espero que de mecânica, um pouquinho de posicionamento, algumas dicas e coisas vocês tenham pego. E, como sempre, se você curtiu, deixa aquele seu joinha aí embaixo, senão você sabe o que fazer. Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Comenta aí embaixo, a gente vai dar uma olhada. A Tonelo também vai estar olhando os comentários. Então a gente responde vocês por lá. Vai lá no canal do Tonelo. Tonelo, você deixou já como Tonelo TV direitinho? Isso. Exato. É só você procurar lá o canal do Tonelo. Eu vou tentar lembrar de deixar o link aí embaixo também na descrição. Assim como as lunas e talentos, tudo direitinho. E se você não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica no botão aí embaixo e se inscreve, porque tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7. Fico por aqui, vejo vocês numa próxima. E fui! E se você não é inscrito no canal. Obrigado.